E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Lua Gamers, vamos jogar Race Rule Racing Experience. Eu vou jogar com o Chevrolet RML TC1 2015, com a equipe Munique Motorsport. E o circuito é o circuito mais famoso do mundo, o Nordschleife, mais conhecido aí como Inferno Verde. Eu vou jogar com o meu volante Logitech G27, este magnífico volante. Você que está chegando agora, se inscreva no meu canal, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário. E não esqueça de compartilhar no Facebook com seus amigos, ativa aí o sininho também, pra você não perder nenhum vídeo. Vamos lá, a gente está em primeiro lugar. Lembrando aí galera que esse jogo é um jogo grátis. Mas as categorias de carros, né, e de pistas, você vai ter que comprar, não é grátis. Varia aí no máximo de 15, dependendo da categoria, né. Esse jogo é um excelente simulador, muito bom. E eu gosto muito de jogar, cara. Vamos lá então, em primeiro lugar, aqui no Nordschleife. Perguntando aí a galera que, claro, a minha voz está bem melhor agora. O último vídeo aí, cara, foi péssimo aí, a minha voz ficou muito ruim. Mas agora eu estou de boa, agora eu estou legal. Esse circuito, cara, tem muitas curvas. Tem algumas retas também pra gente ir até no talo. É um circuito que requer muita, muita concentração. Inclusive com o carro também. Qualquer freada brusca ou curva mal feita, mano, o carro sai da pista. Olha só, tá vendo? Quase que eu saio da pista. Vocês estão vendo aí, né? Aê, um retão. Olha o retão aí, ó. Gosto disso. Deixei os caras comendo poeira. Esse carro é muito bonito, galera. Olha só. Que belezura de carro. Olha os detalhes. E o Race 1 ontem teve uma atualização, galera. Teve várias. Eu ia falar várias. Teve várias melhorias no jogo. Então você que tem aí o jogo no seu computador, você pode dar uma olhada na atualização aí na Steam. Dá uma olhada aí que... Para ele poder atualizar automaticamente. Estou jogando no modo... Não estou jogando dentro do Cookpit. Porque eu acho melhor assim, galera. Porque a gente vê melhor as paisagens, a pista. A gente vê o carro também. E dentro do Cookpit, não dá para você ver a dimensão da pista. Não tem como. Então, por isso que eu... Esse jogo eu prefiro jogar fora do Cookpit. Estou aguardando também, galera, ansiosamente, o Project Cars 2. Vai ser demais, cara. Poxa, eu estava vendo os trailers. Muito bacana, cara. Está para sair também o Need for Speed 2017 também, né? Estava dando uma olhada... No YouTube. Está para sair o Need for Speed 2017. Ainda não se sabe quando isso vai acontecer. No meu canal tem gameplay do Need for Speed 2015. Você pode conferir aí. Pode dar uma olhada aí de boa. Só você ir na playlist Need for Speed. Estou para pegar também uma placa de vídeo também, nova, né? A minha placa de vídeo é uma R7 370 de 4GB da PowerColor. Mas, galera, essa placa é muito fraca, mano. Muito fraca. Aí eu vou pegar uma GTX 1060 de 6GB. Que é muito boa. Eu quero sair. Eu quero sair da AMD, cara. Esse negócio de placa de vídeo da AMD. Da AMD. Eu não tive boas experiências com isso. Por isso que eu vou mudar para GTX. NVIDIA. Eu acho que é melhor. As placas não esquentam muito. E você fica bem de boa, né? Com a placa da NVIDIA. A AMD esquenta demais, cara. Porra. Que merda, cara. Esquenta muito, mano. Esquenta demais. Mas se você aí tiver um ar-condicionado no seu quarto, na sua casa, você vai ficar de boa. Agora, para quem não tem, mano... Para quem depende de um ventilador, está ferrado, mano. Lembrando a galera aí que eu não estou fazendo vídeo do Forza Horizon 3. O jogo. Olha só que bosta, galera. O jogo deu uma atualizada. E não abriu mais. O jogo não abriu, galera. Não abriu mais. Quando eu coloco para jogar, o jogo fica carregando. Ele nunca abre. Quando abre, fica dando lag. Está uma bosta, cara. Aqui no meu canal tem gameplay de Forza Horizon 3 aí. Mas, cara... Olha só saindo da pista. Olha só que bosta. Mas, infelizmente, o jogo está muito ruim, cara. E sem contar que o Forza Horizon é um jogo muito pesado também, né, cara. É pesado demais para jogar no PC. Você tem que ter uma boa placa de vídeo. Tem que ter demora RAM. E o caramba, A4. Passei 200 reais naquele jogo e ele não está pegando, cara. Está demorando para carregar e está cheio de bugs. Eu acho que vai piorar ainda mais, né? Com o passar do tempo. As coisas vão piorar, mano. Os jogos vão pedir mais memória. Vão pedir uma boa placa de vídeo. Então, vai juntar. Estão pegando dinheiro aí. Não gaste com besteira. Não gaste comprando doces. Junte. Compre uma boa placa de vídeo. Que é bem melhor. Muito bem, galera. Estou em segundo lugar. Pésimo, pésimo. Eu saí da pista ali. Me descontrolei todo. Agora eu vou. Agora eu vou. Dá licença, mano. Ah, eu nem sabia, cara. Dá licença. Primeiro pódio é meu. Quero nem saber, cara. Nós estamos chegando perto da reta final. Vamos aqui no cookie pit. Esse jogo também fica dando algumas travadas. Mas dá para jogar. Olha o cookie pit aí, galera. Olha aí. Que bacana. Pronto. Tá bom. Chega. Tô tossindo igual um cachorro. No talo, no talo, no talo. Agora cuidado para não... Bater ou sair da pista, né? Vamos devagarzinho, tranquilo. Eu tô chegando. Primeiro lugar, primeirão. Aqui no circuito de Nordschleife. Circuito Inferno Verde. Primeiro lugar. Isso aí. Galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado a você que assistiu. Não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar o sininho. E compartilhar com seus amigos no Facebook. Tá aí as minhas redes sociais. Me siga lá também. Um forte abraço. E até a próxima aqui no canal do Luan Gamer. Valeu.